E aí galera, eu sou Felipe Mello, sejam bem-vindos ao meu portal. Meu povo, eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês essa entrevista que eu amei, que eu tive a honra de fazer de novo com os nossos queridos cantores da banda Mastros com Leite no aniversário do Good Show. Então, confere aí esse material que a gente fez e fica por dentro dos bastidores de tudo que rolou nesse show pra lá de nele. E depois de um ano, eu tô aqui de volta, no meio desses três aqui. Tá faltando um aqui, né? Última vez tinha uma acampada de mulher aqui. Era, mas não se preocupe não, daqui a pouco já tá cheio de novo. Meu amor, de volta a São Paulo, como é que tá sendo? Ai, Mastros com Leite sempre fica muito feliz, a gente sabe que tem shows aqui. Shows, viu? Porque a galera aqui fica com saudade de verdade daquele ferrozinho autêntico que só o Mastros com Leite sabe fazer. E a galera que deu um verdadeiro show aqui, nesse nosso primeiro da noite, que a gente já tá indo pra outro e a gente tem certeza que vai ficar pra história também. E não basta ser um show da bexiga, vamos dizer logo assim, ainda é aniversário do Good Show, né, meu querido? Maravilhoso, maravilhoso poder participar, né, e compartilhar esse momento lindo com essa galera aqui hoje, veio curtir o show, como você até tava falando com a Larissa, quando a gente pega a agenda do mês, que a gente vê que tem São Paulo no meio da agenda, a gente já fica numa ansiedade enorme pra que chegue logo o dia, porque você viu, tenho certeza que tem as imagens aí, você viu a receptividade, o calor humano, que essa galera aqui de São Paulo sempre traz o Mastros com Leite. Então, a gente fica muito feliz, tá indo embora agora, pela carreira, mas já estamos ansiosos pra próxima, pra estar aqui de novo pertinho de vocês. E onde tem Mastros, tem Nordeste, tem saudade, tem lembrança, tem tudo, né? Tem sim, viu? E o melhor de tudo é que depois de um ano, ainda assim, com toda a história de Mastros com Leite, todo mundo cantou e curtiu todos os sucessos, isso é incrível demais. Mas arrepia e deixa os nossos corações cheios de alegria que vê que o forró ainda existe, o forró do Mastros com Leite ainda corre vivo nas veias, principalmente dos nordestinos, que moram aqui, assim como de todo mundo do Brasil. A última vez que eu estive no meio desse povo aqui, tinha um monte de mãe aqui, tava tudo mais lacradora que a outra. Aí eu falei, eu não vou de qualquer jeito hoje. Fui ali, fui ali, vem cá, bruto. Não, mãe, filma essa daqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou de qualquer jeito, não. Não vou de qualquer jeito. Modéstia parte assim pra ele, ele tá um gato, né? Nós vamos até copiar. Vamos copiar. Não, copiar não, eu vou fazer um. Ei, ei, ei. Eu que fizemos. Tá gravado, viu? Tá gravado, nós queremos copiar. Meus amores. Eu quero criar estudos do meu look, por favor. Olha, vai. É lá, de um estilista lá da minha cidade, e essa é a coleção nova que ele acabou de lançar, inspirada numa versão futurista, metaverso, toda essa coleção nova. Bela Cruz, viu lá no interior do Ceará. Eu uso raro oficial, meu amigo Kaique. Um beijo, obrigada demais pela parceria. E você, mais uma vez, arrasou nesse modelito aqui perfeito. Ela fez o merchan dela, ela fez o merchan dela, mas agora eu quero agradecer, claro, a vocês pelo espaço. Eu quero que vocês deixem um recado. Vem pra cá, vem. Agora os três. Vocês deixem um recado pro pessoal que tá lá em casa assistindo, que vai conferir os bastidores, puxando a Maxis com o Ed no portal Felipe Melo. Minha gente, só temos a agradecer pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Toda a galera que acompanha o Maxis com o Leite nas redes sociais, que acompanha ao vivo, como hoje teve muita gente aqui, mas você que ficou em casa e não conseguiu vir, fica ligadinho que você vai curtir os melhores momentos do show do Mastruz. E da próxima vez, queremos você aqui vibrando, cantando, soltando a voz e dançando ao som do Mastruz, ao vivo, assim, pertinho. Com certeza, o canal Felipe Melo tá em primeira mão mostrando tudo pra vocês, então fica ligadinho. É isso aí, olha só. Se liguem no Instagram também, é arroba Mastruz com o Leite oficial, que lá tem todas as novidades diariamente e todos os dias que a gente tem show. Então curtam, sigam bastante e fiquem por dentro das novidades, viu? Beijão! Beijão! Música 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 Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e claro, me siga nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo. Acompanhe o nosso site também que tem muita novidade chegando e a gente vai estar postando lá e compartilhando com vocês. Música 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 Música